Boa rapaziada, bom dia, boa tarde, sei lá que hora você vai ver, boa noite também, independente do horário, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, se tiver algum barulhinho aqui de fundo, eu tô gravando aqui, não gosto muito de fazer esse tipo de vídeo com esse formato, mas eu acho que fica um papo mais reto, mais objetivo também, então por um lado perde, por outro lado ganha, vai ter os cachorrinhos de fundo aí, o carro passando aqui na rua, mas eu creio que vai dar pra entender aí a ideia do vídeo, o porquê que eu tô gravando aqui, pra ser um papo mais objetivo, né, ontem cara, foi constrangedor pra quem assistiu, né, eu assisti só o segundo tempo, porque o primeiro tempo quase inteiro eu tava em live, então a gente fez a live do não importa o que digam, acabou o segundo tempo, eu fui ver o jogo, cara, foi constrangedor o jogo da seleção, quando a gente para pra ver a forma como a seleção tentou buscar aquele empate depois de ter levado a virada com dois gols do Luiz Dias, né, toda a história ali do Luiz Dias com o pai dele, o pai dele se emocionando lá, foi bem legal, por esse ponto de vista, eu postei nas minhas redes sociais mais cedo, inclusive, deu uma boa repercussão de comentário, depois dá uma passadinha lá, deixa o seu comentário, eu falei que a linha defensiva do Palmeiras é melhor do que a do Brasil, e eu acho que é melhor mesmo, com o Murilo, Gustavo Gomes, o Mike e o Piqueires, nós temos uma defesa melhor que a da seleção brasileira e com o goleiro Everton, pode parecer exagero, mas eu juro, é realmente o que eu acredito cegamente, a nossa linha defensiva é melhor, e de vários times, talvez do Brasil, da Europa, tem uma linha defensiva melhor que a da seleção brasileira, eu me deparei com um vídeo também do Galvão Bueno, que se por um lado o Galvão tinha aquela imagem desgastada ali, nos últimos anos dele de globo, pra muitas pessoas, né, não pra todo mundo, a análise dele da seleção, você vê muita profundidade, né, você vê como se fosse a análise de um especialista de clube, a análise do Galvão da seleção, só que eu quero falar que a gente tem um jogador muito foda no elenco, e aí eu sei que muita gente aqui vai discordar desse ponto, que é o ponto principal do vídeo, então tá chegando aí, vou pedir pra você deixar o like e o seu comentário, principalmente nesse ponto aqui, que eu quero ler todos, tá, eu nunca falo isso, né, vou ler todos, só quando realmente eu vou, hoje eu vou ler todos pra ver o que vocês falaram, o Richard Rios é um jogador foda, e eu vou falar o porquê, ele entrou em campo ontem, e aí o Hendrick entrou numa roubada, a gente fala daqui a pouco, mas vamos falar primeiro do Rios, no Palmeiras ele tá sendo usado como um segundo volante, não que ele não tenha entrado assim ontem, com uma preocupação de marcar, mas se você analisar bem a marcação de saída de jogo que ele fez ontem, ali quando ele entrou contra o Brasil, ele recompôs mais como um meia, e a Elia ele teve jogadas pelo lado direito, inclusive a do segundo gol, ele dá uma opção ali pro Rames aberto, o Rames cruza a bola ali no segundo pau, e o Luiz Dias faz o gol de cabeça, só que o Richard Rios, o que que eu percebi, não sei se vocês perceberam a mesma coisa, cara, ele não sentiu um jogo, ele não sentiu nada, ele entrou contra a seleção brasileira como se ele estivesse jogando o Campeonato Paulista, como se ele estivesse jogando o Campeonato Brasileiro, nesses caras que eu confio, e eu ainda acho que ele pode crescer com a camisa do Palmeiras, por mais que ele não fez um ano ruim, se a gente analisar o ano de chegada dele, porque tem todas aquelas desculpas, né, quando o jogador chega, ah, ele tá se adaptando, cara, se a gente analisar esse primeiro momento dele com a camisa do Palmeiras, pra mim, foi muito mais positivo que negativo as atuações, no Palmeiras ele tem uma preocupação defensiva grande, ainda que ele não é o cara que dá o suporte defensivo, esse cara tem sido o Zé Rafael, ele pode ser utilizado um pouquinho mais avançado, talvez ali como realmente um meio campista, com funções diferentes do Veiga, mas assim, eu falei, cara, vou postar esse vídeo pra ver se a galera que viu percebeu a mesma coisa, mano, o cara é gelado, ele não sente pressão, esse tipo de jogador, se o Palmeiras souber trabalhar ele, se ele continuar recebendo chances na seleção da Colômbia, eu creio que vai continuar recebendo, foi uma aquisição que o Palmeiras fez muito barata, e pode fazer uma venda absurda com o Richard Hills, o Richard Hills ele pode ser colocado ali num mercado europeu talvez intermediário, o Palmeiras pode sim repetir esse jogador, né, continuar utilizando ele e fazer uma venda absurda, e eu gosto desse tipo de jogador, é nesses momentos que você consegue observar qual jogador você tem, é a mesma coisa que a gente fala do Piqueires, o Piqueires joga na seleção do Uruguai, igualzinho joga no Palmeiras, esse é o jogador que a gente quer ter no Palmeiras, né, agora, referente à roubada que entrou o Hendrik, eu até entendo o lado do Diniz assim, se não coloca vão reclamar, pra que que levou, se coloca colocou na roubada, mas entrou numa roubada, o Brasil tava totalmente desconfigurado, você não entendia o que formação era aquilo ali, que o Brasil tava jogando, não tinha meio campo, o Brasil sequer conseguiu jogar uma bola pra dentro da área nos instantes finais, ou seja, foram os últimos ali, 7, 10 minutos do jogo de uma seleção pior que muito clube de futebol, pior que o próprio Fluminense do Diniz, ou seja, realmente o Hendrik entra numa roubada, fica difícil de você analisar o jogador, porque você fala, cara, isso não tem nenhum cabimento, e mais do que isso, né, as trocas do Diniz, e aí você fala, pô, o que que o Veiga foi fazer ali, será que não era jogo pra ter colocado o Veiga, vai colocar contra a Argentina, é uma bagunça, a impressão que fica pra mim é literalmente uma seleção de empresários, quando você olha essa linha defensiva do Brasil que eu coloquei há pouco aí, você não consegue imaginar de verdade que um treinador da seleção olhou pra esses caras e determinou eles como os melhores da função pro sistema defensivo, desculpa, cara, não, não dá, Lodi, Gabriel, Emerson Royal e Marquinhos, Marquinhos, cara, de verdade, esse é o cara da Copa, esse vai ser o zagueiro pra Copa, isso é o que a gente tem de melhor mesmo, é bom o zagueiro, é óbvio que é, mas, mano, sabe quando você, a mesma coisa que falava do Thiago Silva, do Davi Luiz em alguns momentos, é um cara que já simboliza, sei lá, fracasso, no meu ponto de vista, mas, enfim, teve uma repercussão legal lá o post, quem puder passar, dá uma passadinha, mas é o que eu acho, eu acho que é uma seleção com uma zaga que não vai levar o Brasil a lugar nenhum, essa zaga aí não vai levar o Brasil a lugar nenhum, é uma zaga pior que zaga de clube europeu organizadinho ali, não tô nem falando dos top, não tô falando de Manchester City, tô falando que é uma zaga, no meu ponto de vista, pior do que de muito clube, isso pra mim já é uma coisa meio curiosa, né, você definir essa seleção, o Galvão Bueno falou no vídeo dele, que ele nunca viu uma seleção tão ruim quanto essa, e eu não sei se já teve, teve outras ruins sim, mas, realmente, essa linha defensiva é uma coisa assombrosa quando você pensa em seleção brasileira, ah, Fernanda, a seleção sempre pensou na parte ofensiva, mas, mano, essa linha defensiva do Brasil é uma coisa, assim, inacreditável, inacreditável, queria saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo nos comentários, mas, sobre o Richard Hills, nós temos um jogador muito foda, muito foda, e que pode sim evoluir muito com a nossa camiseta na temporada de 2024, acho que o Abel precisa fazer ajuste na posição dele, acho que ele é um cara muito mais pra atuar ali, sabe onde o Mike tá atuando? É muito mais pra atuar ali, daquele lado ali do campo, como um ponta, como um MD mais ofensivo, do que um meia de ligação, acho que ele vai criar mais situações pro Palmeiras naquela meia direita, né, ofensiva, do que por dentro, por dentro dá uma burocratizada o futebol dele, ontem ele fez uma recomposição como meia, mas ele atuou, né, ele tem mais ali, parece que, facilidade pra atuar na MD ofensiva, não sei se vocês perceberam, mas ali no gol fica muito característico, ele dá o passe e já dá a opção ali como ponta, é um cara que acredito muito que deve evoluir nos próximos anos, caso fique aqui anos, mas é um cara que, desse ponto de vista de você ter um jogador que não sente um jogo contra a seleção brasileira, que você vê que joga leve, parabéns ao Hills, parabéns de verdade, porque muitos se escondem e ali, nesse momento, foi um jogo histórico, né, a seleção não perdia da Colômbia, nunca tinha perdido da Colômbia, no pior das hipóteses empatava, então foi um jogo histórico e você vê o cara gelado, é esse cara que a gente quer ter em momentos aí de clássico, de jogos decisivos, então, ao Hills, parabéns, valorizou, né, um jogo que valoriza o nosso jogador, eu acho que isso é um motivo muito legal pra gente falar, né, então, deixa aqui os comentários se vocês perceberam, vou ler todos, tá, vou dar os coraçõezinhos aí, vou respondendo e vou lendo todos, claro, aqueles que são legais, né, os que são ofensivos aí, a gente desconsidera, tamo junto.